Como baixar o Amazon Shopping para o seu celular Android, iOS, de maneira gratuita? Amazon, sim, tem um aplicativo que você consegue fazer compras, ter descontos através desse aplicativo. E eu vou te ensinar nesse passo a passo como que você baixa, instala, configura e consegue também frete grátis. Ok, galera? Prazer, meu nome é Ricardo Pimenta. Nesse vídeo eu trago dicas do Amazon. E todo mundo me pergunta, Ricardo, o Amazon tem um aplicativo? Galera, tem, não tem somente o site, você não precisa fazer compras somente no computador. Tem o aplicativo pra você baixar e ganhar promoções no seu dispositivo. Primeiro procedimento que você vai fazer, galera, é clicar no primeiro link. Na hora que você clicar no primeiro link, você vai cair nessa página aqui, galera, onde você vai baixar o aplicativo. Aí você escolhe baixar na App Store ou na Google Play. Você vai escolher, no meu caso é iOS, então eu vou baixar em iOS. No seu caso, se for Android, clica no Android. A partir do momento que você clicar, você vai cair na página de download. No meu caso, eu já tenho baixado o aplicativo que eu faço compras diárias. Entendeu, galera? Então no seu caso vai estar aqui, download, você clica em download. O aplicativo é tão bom, que só a nota de 1 a 5 é 4.9. Então todo mundo gosta desse aplicativo. Depois que você baixou o aplicativo, vai depender do tempo de resposta da sua internet, você vai clicar em abrir. Na hora que você clicar em abrir, ele já vai abrir a página, você vai escolher os produtos que você quer. Aqui em cima, a primeira aba, tem algumas promoções que você pode estar rolando aqui, ó. Ele cruza suas informações para te oferecer algumas coisas. Ofertas diárias, que são ofertas que aparecem somente naquele dia. E muito mais promoções. Aqui também, se você clicar nos três pontinhos laterais, vai aparecer as categorias que você pode estar escolhendo. Ricardo, beleza, como que eu compro o produto? Vamos supor que você clica aqui, galera, aqui em cima, em pesquisa e coloca Alexa. Beleza? Alexa tá aqui. Tá até com preço bom. R$217,00 a Alexa mais barato. Terceira geração, que ela é muito boa. Ok? Você vai clicar no produto que você escolheu. Você vai ler os dados, ver se tem frete grátis, ver tudo. Você viu, gostou, você vai clicar em comprar. Mas antes disso, eu vou te dar uma dica para você ganhar um frete grátis, que é para você economizar. Você vai clicar no segundo link aí na descrição, você vai ser redirecionado para essa página aqui, galera, ó. Que você vai se cadastrar no Prime Video gratuito. Ok? Pode ficar tranquilo, que você não vai gastar nenhum real. Aqui, ó. Teste grátis, 30 dias. Então, você pode usar 29, e se você quiser, você cancela. Resumindo, você pode se inscrever aqui, usar todos os recursos, ganhar o frete grátis lá na Amazon. E se você realmente não quiser gastar nada, você cancela antes dos 30 dias. E você vai ter acesso ao frete grátis da Amazon, que tá vendo escrito aí. Filmes e séries também, você vai poder assistir todo o Prime Video, igual o Netflix. Você vai ter também jogos. Amazon Music tá no pacote nesse mês. E também livros gratuitos, durante 30 dias, cara. Vale muito a pena. Então, você entra aqui, se cadastra, e se você quiser, você cancela. Se você gostar, você continua. Aí, você volta no aplicativo aqui, finaliza sua compra, e você já eliminou o frete. Já ajuda muito, né, galera? Já economizou um dinheirinho muito bom. Você tem muitos dispositivos aqui, ó. Tem Playstation. Playstation. Você consegue ver, ó. Playstation, galera. Tá vendendo aí. Se você quiser, também, por exemplo, celular. Tem muito celular. Promoção, cara. Tem muita promoção aqui. Olha, celular. Tem que ficar de olho, ó. Celular com 26% de desconto. Celular tá saindo Xiaomi. R$665,00. Muito barato. Aí, você lança o frete grátis, cara. Já tem um desconto muito bom. Vale ou não vale a pena, né, galera? Espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, diz aí embaixo nos comentários. Você coloca alguma dúvida que você ficou. Eu tô aí pra ajudar vocês. E qualquer coisa, vocês também podem pedir os vídeos que vocês têm dúvida, que eu vou trazer aqui no canal a respeito de Amazon. Até a próxima, o quê? Valeu!